A família do Sorocabana encontrado morto no apartamento onde morava, nos Estados Unidos, busca alternativas para conseguir trazer o corpo para o Brasil. Nos vídeos, bom humor, coreografias e música. O perfil de Anderson Silva Sodré, de 26 anos, fazia sucesso na internet. Em 2018, ele se mudou de Sorocaba para trabalhar nos Estados Unidos. Foi uma amiga que encontrou o corpo no apartamento onde o rapaz morava. Aqui no Brasil, para a família, o momento é de angústia. Parentes contam que na semana passada, Anderson havia enviado mensagem dizendo que estava bem. Foi um perito da polícia americana que avisou a família. Eu perguntei se tinha lesão no corpo dele. Eles falaram que não tinha lesão nenhuma no corpo dele. Eles perguntaram para mim se ele era uma pessoa depressiva quando morava aqui com a gente, que se isolava de todo mundo. Eu falei que não, que ele sempre foi um menino alegre. Pelo fato que eu falei isso, ele já tinha dado a resposta final deles, que ele realmente tinha se matado. Ano passado, no auge dos protestos pela morte de George Floyd, o jovem postou vídeos dizendo ter sofrido preconceito racial. Esses dias eu fui num hotel que eu estava indo lá encontrar um amigo meu e outra amiga minha que ele estava lá dentro. O cara pediu meu documento e tinha que ter. E tipo, visitante não precisa. Aí ele falou que era a ordem da casa, que não sei o que. Aí eu achei isso que foi porque eu era pretinho, entendeu? O que nós sabemos é que ele trabalhou com uma família nos Estados Unidos e que essa família havia tratado ele indiferente, no caso com racismo. O Itamaraty divulgou nota dizendo que acompanha o caso e se colocando à disposição para prestar assistência. Mas alegou que o traslado de corpos brasileiros no exterior é uma decisão da família e que não há previsão de uso de recursos públicos nesse tipo de situação. Os parentes fazem uma vaquinha para tentar agilizar o processo. Eles precisam de cerca de 50 mil reais. Temos que pagar os gastos que os legistas usaram lá nos Estados Unidos, que já estão em uma faixa etária de 6 mil. Temos que pagar o gasto de lá e o gasto para trazer o corpo. Para a mãe, fica a lembrança do carinho. Eu chamava ele de meu dengo, só o da minha vida. Porque ele sempre foi um menino feliz, um menino alegre. Um menino alegre, todo instante ele já acordava com aquela alegria, aquele brilho no olhar, aquela felicidade. Plante amor e você terá amor. Plante felicidade e você terá felicidade. Quanto mais bem você faz, mais bem vem para você. Que tristeza, né gente?